Olá, eu sou professora Cici, sou formada em português e inglês e trabalho na Departamento de Desenvolvimento Curricular da CET. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um plano de aula de língua inglesa, feito com base no currículo da rede estadual paranaense e nós vamos fazer, falar sobre quatro aulas. O nosso eixo temático é cultura e identidade, compreensão da realidade e vamos falar sobre festas tradicionais. Os objetivos que foram colocados como comuns é estabelecer uma comparação entre a festa junina, June Party e Halloween, para ampliar a compreensão cultural e autoconhecimento e identidade por meio de ambas as festividades. Também é mobilizar sobre conteúdos disponíveis, e-mail digital ou impresso, né? Sobre o Halloween, a história dele, o surgimento, origem, etc. E a nossa festa junina. Ampliar possibilidades de leitura, orientar e guiar uma discussão e ampliar o vocabulário. A identificação seria para a fase 2, para oitavo e nono anos. Os conteúdos que a gente escolheu para fazer o trabalho tem comunidade temática para o oitavo ano, leitura e estratégias de leitura e compreensão oral. Análise dos gêneros discursivos diversos e temos como objetivos de aprendizagem compreender sentido global do texto e existência das variações linguísticas com o uso da língua e desenvolvimento da expressão oral. Para o nono ano, como nível um pouquinho mais elevado, vamos dizer assim, é inferenciação e informatividade do texto, construção de sentido e inferências de reconhecimento implícitos, além de informações não expressas no texto. Para a primeira aula, a gente pensou em fazer comum para ambas as turmas, para oitavo e para o nono ano. Nós vamos começar com alguns questionamentos, algumas perguntas. Primeiro a respeito da festa junina, sobre festa junina na cidade, sobre festa junina no campo e daí, em seguida, nós colocaremos algumas questões sobre o Halloween. O que as crianças, os alunos sabem sobre a festa do Halloween, sobre a história e o que as pessoas falam sobre o Halloween. Essa aula, eu tive a ideia de fazer a aula porque existe muito preconceito em relação ao Halloween. Algumas famílias deixam até de enviar os alunos para a escola por conta das pré-ideias, das ideias preconcebidas a respeito dessa festa. Então, a nossa intenção é tirar esse mal-estar, digamos assim, com relação à festa do Halloween. Então, e dando sequência no planejamento, também fazer uma comparação da origem, né? Que tanto a festa junina quanto o Halloween, elas têm base religiosa e fundo histórico bem forte, né? Então, após feita esses questionamentos para os alunos, uma breve conversa, nós vamos fazer o warm-up, ou seja, o aquecimento. E para isso, nós colocamos duas atividades de vocabulário. Uma, primeiro, falando de vocabulário em geral, que vão aparecer nos textos que virão a seguir, e um falando sobre as personagens que aparecem sempre nas festas do Halloween. Nesse primeiro momento, a professora pode fazer uso do quadro, se ela quiser dicionários, alguma fotocópia de material, e nós temos modelos que estarão anexos ao planejamento e prontinho já para o professor utilizar. Antes de continuar falando sobre o projeto, eu gostaria de comentar que me foi feita uma pergunta. Por que foi escolhido isso e como que foi utilizada a base curricular para poder fazer esses exercícios? Então, como eu disse para vocês, eu queria tentar dissolver esse preconceito em relação ao Halloween. E, utilizando a festa junina, dá para se estabelecer um comparativo bem bacana e, talvez, levar os alunos a entenderem que, na verdade, as coisas acabam se conversando e que, tanto lá quanto cá, as coisas são bem familiares. Aparecem coisas comuns, como fogueira, menção a santos, tipos de comida e assim por diante. E, como é para a educação no campo, tem várias coisas do campo que estão presentes nas festas juninas. Então, depois que nós fizermos esse aquecimento, esse warm-up, nós vamos disponibilizar quatro textos. Então, nós temos a intenção de que o professor leve duas aulas para fazer isso e, como vai ser comum para as duas turmas, tanto o oitavo quanto o nono ano vão ler esses quatro textos. Eles são diferentes. Um deles está em português, na íntegra. O outro, ele está em inglês, mas a gente está encaminhando também para vocês a tradução desse texto. O terceiro texto seria uma poesia. E o último texto é um texto informativo explicando como é que se faz aquela abóbora enfeitada, ou jack, ou lantern, que é típico da festa do Halloween. Tem o passo a passo e as imagens de como fazê-la. Feita essa leitura dos textos, nós colocamos também duas atividades, uma específica para o oitavo ano e uma específica para o nono ano de vocabulário. Então, os alunos irão ampliar os seus conhecimentos com os quatro textos apresentados e iniciam uma atividade de vocabulário. Quando nós chegarmos na terceira aula, que seria o terceiro dia de aula, ela vai ser diferenciada para o oitavo e para o nono ano. Nós pedimos que o professor organize os alunos em pequenos grupos, a turma do oitavo ano sozinha e a turma do nono ano sozinha. Ou seja, os grupos são de cada série, não misturar as séries. Feita essa divisão, nós vamos passar mais atividades para eles. E as atividades são diferenciadas e são duas para cada série. Duas para o oitavo ano e duas para o nono ano. Feitas essas atividades, a gente convida o professor a fazer a correção delas e nessa correção, enfatizar a questão da pronúncia, a questão do vocabulário, a questão da escrita das palavras novas, principalmente na língua inglesa. A sugestão também é que a gente faça a correção primeiro do oitavo ano, porque talvez o nono ano demore um pouquinho mais para fazer as duas atividades, porque o grau de dificuldade deles vai ser um pouquinho maior do que a do oitavo ano. Para poder fechar essas aulas, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha. E a avaliação vai ser um texto, uma redação, ou um writing, né? E a gente vai chamá-lo de scary stories, histórias assustadoras. Na maioria das regiões do interior, sempre tem aquelas causas que se contam no campo. E muitas delas são de panela de dinheiro. Então, a gente escolheu uma historiezinha que conta, na região de Jaguaraíva, de um personagem que vai dar a panela de dinheiro para a pessoa. E a segunda é a história de uma lenda norte-americana também, que fala um pouquinho da origem do Jack, o Jack O'Lantern. E daí, feita a leitura dos dois textos, a gente vai conversar um pouquinho, a sugestão é para que se converse um pouquinho sobre as coisas que os alunos gostam, que são sustos e fantasmas e personagens assustadores e filmes, etc. E aí, cada um deles vai contar um caos, vai contar uma história de terror, uma scary story. A gente também está disponibilizando um impresso para que essa história seja escrita. E daí, pode-se sugerir também, a professora pode, se ela quiser, escolher a melhor história ou fazer com que os alunos contem as suas histórias para toda a turma. E finalizando, seria isso. No planejamento, nós colocamos as referências de toda essa pesquisa e todos os textos para o professor utilizar e alguns sites também, se o professor quiser passar o filminho ou orientações do material que foi colocado aqui nessas quatro aulas. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está à disposição. Obrigada pela atenção e até uma próxima! Legenda Adriana Zanotto